Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês a build atualizada da Season 3 do Thanatos Bom galera, já falei pra vocês o meu conceito de que a Season 3 vai ser dominada pelos personagens Brazzers e eu tô trazendo pra vocês a build do Thanatos, tá? Mas antes de explicar pra vocês a build em si, eu gostaria de mostrar pra vocês a habilidade 2 que bufada, ela dá ali 35 de penetração no level máximo, tá? Começando no level 1 com 15 de penetração então não precisa utilizar penetração na build do Thanatos ao meu ver então por isso eu vou investir em itens de defesa aqui até mesmo porque a principal habilidade do Thanatos é a sua ultimate aquela que consegue pegar mais skills pra ele e ajudar bastante com essas eliminações e também a foice tira bastante dano então não precisa investir uma build puramente de penetração ou de roubo de vida, tá? começando com a greva, vai tirar controle, vai te dar HP, vai te dar velocidade e poder depois vem o comando da discórdia, defesa mágica, física, redução de intervalo e ainda dá aquele estanhar quando tiver abaixo de 30% manto espiritual, defesa mágica, física, redução de intervalo, redução de controle e mitigação de dano transcendência pra dar um pouco de mana e poder pra ele porque ele vai precisar um pouco de poder temos aqui o escudo da regeneração, vai dar defesa física, poder, redução de intervalo e quando você utilizar a 1, que é a foice, né? você vai se curar, obviamente, pela skill e aí você vai ganhar velocidade de movimento e fechando aqui o escudo do Transmorpho, dando poder, defesa física e mágica acima de 50% de HP você ganha 20 a mais de dano abaixo de 50% você ganha 20 a mais de proteções, tá? essa é a build Brazier pro Thanatos, eu espero que vocês gostem relíquias a gente pode utilizar aqui uma purificação e pode utilizar também aqui um sprint que vai ficar bem legal deixem aí nos comentários sua build do Thanatos eu vou pra arena e vou testar essa build aqui então vamos lá, galera Thanatos Build vamos começar aqui com level 2 de transcendência e level 1 da bota, tá? a gente vai fazer essa transcendência como primeiro item ou depois da bota aqui pra poder estocar poder logo porque o resto depois é tudo questão de defesas e tornar o personagem Brazier vamos aproveitar esse early game interessante do Thanatos com poder obrigado esse não é um dos melhores personagens pra se jogarem é, nesses modos, tá galera? ele é bem limitado nessa questão nossa, mata, pelo amor de deus boa ele é bem limitado nessa questão e na conquista ele tem um começo de jogo realmente muito forte por causa da ult, por causa da foice dele com a 1 mas depois ele vai perdendo o seu potencial e por isso as builds Brazier estão aí pra ajudar um pouquinho ok os caras tem um Ares ali, mano agora que eu vi eu posso ultar na hora que ele ultar, fica de boa obrigado por me salvar Raidin me salvou, cara ele puxou a galera não dá pra fechar a transcendência ainda vamos fechar logo a bota então vamos mudar de ideia, né? e fechar a bota depois a gente fecha a transcendência já usei minha purificação tô meio que ferrado ali agora esse Ares vai querer ultar pra cima de eu tem que esperar minha ult carregar assim que ela carregar não tem problema porque eu posso usar ela pra fugir do controle dele eles estão com combo fodido viu que trash não, 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 não não, não, não Nossa! Nem vi que tinha um Javali ali, mano. Ai, ai, ai. O outro heal ainda. Ok, bro. Nem vi que tinha um Javali ali, velho. Fui stunado pelo Javali. Oh, meu Deus! Tem que tomar cuidado. Agora tá todo mundo vindo em cima de mim, é isso mesmo, produção? Eu quero saber o que a Materazza tá fazendo, é que ela não vai pra cima, ela tá fazendo build de dano, essa maldita. Vai ficar difícil, nosso time não tem ninguém pra tankar. O outro tava de Egid. Se eu caio em cima do Anubis ali, além dele tá de Egid, até mesmo depois do efeito do Egid ter passado, tinha uma galera em cima. Então, vamos cair no Ares mesmo, não tem problema. A Materazza tá fazendo dano, por isso que ela não vai pra cima. Ok, amigo. Errei a coisa. Bom, galera. Agora a gente vem numa parte que a gente vai fazer o Manto da Discord, tá? É bem básico nas minhas builds aí, mais recentes. Manto da Discord tá vindo como terceiro item. Tem ajudado bastante. Eu morri. Eu tô morto. Engraçado que veio o time dele inteiro pra cá e, tipo, não teve ninguém do time pra ir ajudar, tá ligado? Eu morri. Mata! Morri. É, infelizmente o nosso time não tem ninguém pra tankar. Se tivessem me avisado, eu tinha pegado outro personagem, tá ligado? Porque geralmente quem pega a Materazza dá uma tankadinha, tá ligado? Mas não, acho que eu vou ser o tanque do time e eu vou ter que causar dano e tudo mais. A gente tem uma Materazza de Jaival! Eu vou ter que causar dano e tudo mais. Eu vou ter que causar dano e tudo mais. Não pode fazer nada. Caraca, mano. Junto o time inteiro dos caras pra me bater, tá ligado? Olha isso, é ultis e ultis que eu tô levando, velho. Não tem um do time pra dar um follow-up e ajudar. Eu tô ficando bolado com esse time, na moral. Ficando bolado Eu tenho que tankar Eu tenho que tankar Esse cara perde muita oportunidade de fazer um personagem legal Tipo, botando isso em uma materiaça, tá ligado? Ok, quer colocar dano? Coloca dano, mas coloca defesa também Poxa, qualquer dificuldade, colocar um item Dois itens de defesa no meu build Nossa, olha isso, velho GG, velho Galera, tem que colocar Mais defesa aqui, infelizmente o time Não tem tank Basicamente isso, eu tô tomando Várias skills de todo mundo Vocês viram que dá pra jogar até, né? Dá pra jogar Se tivesse um time aqui, tava melhor ainda Se eu não tivesse jogando praticamente sozinho Tava melhor ainda, mas ok Vou pegar essa mana aqui, já que ninguém faz nada Nossa Olha isso, velho Tipo, meu Deus Por que que meu time não faz nada, velho? Eu quero entender por que que meu time não ataca Por que que meu time não defende, não faz nada Tô esperando cair kill da umb A gente tá perdendo Que ódio, mano, na moral O cara entrou na frente do outro Oh, meu Deus, mano Galera, às vezes você pega umas partidas estressantes dessa forma, tá ligado? Tipo, os caras pegam uns personagens e não fazem nenhum item de defesa Aí o time adversário monta em combo Aí o meu time fica com medo de se expor Porque ele não fez nenhum item de defesa, entendeu? Eles querem que alguém vá lá e tank E o tank vai ter que ser o Tannats Que fez a build Braiser, tá ligado? Tá difícil Tá difícil, mano Colocar na cabeça das pessoas que eles precisam colocar item de defesa Não tem um cara pra startar teamfight Vai fazer o que, mano? Ó, vem todo mundo em cima, ó Os caras vêm Vem louco Preciso de ajuda Eu não vou conseguir chegar lá e sobreviver É, gente, merda Não vi Morri, ué Todo mundo jogando todas as skills em cima de mim, cara Tá difícil de ver o efeito do Egid, né? Pelo menos eu não enxerguei ali Eu não enxerguei Juro pra vocês que eu não enxerguei o Egid ali Tinha tanta coisa na minha visão assim Que eu não consegui ver o efeito do Egid Beleza Temos aqui o mando espiritual Caraca Viram a diferença do time dos caras pro meu time? O meu time não faz nada O time dos caras vem todo mundo em cima, cara E ainda tem o Amaterasu que não tem defesa Caraca Tanquei a ult do Anubis praticamente inteira, velho Voltar a base Vai, dá o quadro aí Meu time é inútil mesmo Os caras não ajudam em nada Toma, foissada Foissada, foissada Ainda dói, tio Complicado Se a galera tivesse avisado no lobby Eu desistiria de gravar o gameplay Assim como já fiz diversas vezes Pra pegar um personagem pra ajudar Fico retardado aqui batendo Enfiou a cadência no personagem Fico retardado batendo Não joga merda nenhuma Sabe noção nenhuma de build O time inteiro dos caras vem em cima Vem uns 5 Ah, mentira que eu morri no ar, velho Tem noção que eu levei uma ult inteira Olha, 980 só que ela causou de dano Nossa, meu Deus do céu, velho Me ajuda Meu time é lindo demais Tá ligado Meu time é maravilhoso Meu time ele tem uma Ele Eu não consigo explicar o meu time Como que ele joga Entendeu Não tem ninguém pra tancar Aí de repente um Thanos resolve tancar Aí o time não vem ajudar Tá ligado É, mas foder Ainda dá pra tancar Mas é muita gente batendo Sabe Tipo Bizarramente Vamos Vamos shut down aí O trouxa Ah, já era Não tem como ganhar essa partida Aqui não Meu Deus do céu Os caras tão vindo dentro da base Me pegar Socorro Alguém me ajuda Tomei uma ult inteira De uma luz Não Não, que não O que Meu Deus Ataca Gente Eu startei o negócio Vai Meu Deus Que dificuldade Cara A que ponto chegamos Tá ligado O Thanos É o O cara que starta Teamfight Acho que por hoje é só Não vou gravar mais vídeo Hoje não Eu ia gravar mais Alguns outros vídeos Bom galera Tá aí Fiquei 6 12 Infelizmente Time Imbecil Caramba Tá ligado É Dei 15k de dano Mitiguei 26 Acho que ninguém mitigou mais dano do que eu Né O tanque deles mitigou só 18 A nossa maravilhosa Amaterasu com sua build full dano Deu 6k e 400 Tá ligado E mitigou 6k Enfim Você consegue aplicar dano com essa build Consegue tancar também Essa build deixou tantos bem Bem interessante na partida Infelizmente você pega uns times que Sei lá Talvez pelo cara não ter conhecimento do jogo Ou até mesmo Sei lá Para o cara Seguir Coisas retardadas Como Enfiar dano em uma Amaterasu E Infelizmente nada acontece Tá ligado Basicamente isso E o gameplay Falou E aí E aí E aí